Oi pessoal, aqui é o Idomestick com mais um vídeo aqui do canal E... Então aqui com a batalha eu joguei um pouquinho off Eu acabei esquecendo completamente 2 de bandinho de defesa Beleza Estamos, por enquanto, ganhando Eu acho que ele vai atacar 4 Morri Não morri Caraca, que da hora, ele morreu Falou os carinha O Nossaru, que é esse daqui Eu evoluí ele, eu tô nível 3 Pra ele ficar bem mais bombadão 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 E eu quero fazer, tipo... Um híbrido E sim, eu peço dois eventos pra mim Tipo, literalmente, um híbrido Não agora Mas, lá no começo do episódio É... Eu queria fazer... Cadê? Qual o vídeo que ele faz? Não Eu quero um híbrido mais fácil Que é... Que é... Não... Mas o híbrido mais fácil que tem É esse daqui Olha... Bem... Bem fácil Então eu vou acabar envolvendo ele, tá? E esse daqui Que ele é um décimo, se eu não me engano Vou até dar comida a ele Pode ficar um pouco mais bombado Eu preciso de muita comida Eu vi um cara que é... Teve... Um bicho tão demorado pra fazer Que é esse daqui É... É level 3 Não é muito demorado Mas... É até que chatinho É level 3 O último level Pega aqui a comida E pra colocar aqui na incubadora Olha... Insiste eu ganhei um novo epiteiro Que é esse daqui Cadê? Aqui... Aqui tá ele Bora colocar E eu não consigo derrotar o Carnotauro Eu tava no voceis Eu fiquei até no voceis Eu fiquei até no voceis Eu fiquei até no voceis Ai, meu Deus do céu E lá vamos nós, né? De novo Gastando Pai Cubamos Eu vou dele Cadê? Eu não tenho muito carnívoro, véi Pera aí Um minuto Pronto, vou rapaz Tá no nível 10 Não é tão forte assim Mas eu acho que ele vai bancar Aqui Esse daqui Vai com bônus Esse E vai precisar de um carnívoro O raptor Suave, né? Bora ver que vai dar nisso Como sempre Batalhar é de bônus É... bônus Na... defesa primeira Olha Nem atacou Aqui tem coragem Não sei quem não atacou agora, amor Morri Me desafiei ele Mas beleza, né? Ele usou 2 Tem nenhuma defesa mais Então... Morreu Aqui em um defesa Que eu não quero tipo Matar ele Ele agora Pô, meu Deus do céu Tá com um... Quanto tem as gringas? Troca Ó... Esse daqui E agora, fi Ok Falou, Galimimus Ai, meu Deus Morri Morreu, ó Ele tinha 4 Ele tinha 4 Normalmente ele usou 2 Mas eu vou... Eu vou logo atacar com tudo Sabia Errorreu E eu ganhei essa Esse cara aqui Ele é muito forte Aqui, por enquanto Se você for fazer ele Tipo, no começo Faça ele Mesmo Que ele tipo... Ele é muito zicão Eu quero ver o que eu vou ganhar aqui, ó Tem esse daqui Bastante comida Menos DNA E tchau Olha só E eu tô ganhando alguma coisa Se eu não me engano Em construção Aqui não é construção não Aqui Sabia Esse balão aqui Bora deixar Ele aqui Ele é bonitinho Então eu vou deixar ele aqui Deixa para aqui, né? Resolve alguma coisa esse balão Só falta 2, velho Mas enfim Olha o segundo Qual é? Oh, meu Deus Eu já enfrentei esse já Mas só que um pouco mais de dificuldade Quer dizer, menos de dificuldade Oi do céu E agora, pessoal? O que que eu faço, velho? Vai Vai Eu ele aqui para arrumar Eita, meu Deus do céu Agora eu não complico Arrumar com um bônus Ele para derrotar Tentar derrotar os dois carnívoros E... O que mais? Já sei Ele Vou lá colocar em bônus Será que eu não coloco em bônus? Não Não, eu vou colocar em defesa Pensei aqui Fiquei pensativo Eu vou colocar em defesa Defesa Ataca com dois, joia Ataca com dois Me faltava Poderia ter atacado com dois, viu? Mas eu nunca tenho que matar agora, não Com rápido, tu não Não ataca, não ataca Era para tu não atacar Para eu ganhar mais pontos Mais cinco, tu tá beleza Que susto Ele ataca com quanto? Dois Mas beleza A guarda dele acabou E eu finalizo ele Um de bônus E dois de defesa Falou! Se não, Saru Ele é até que lindo, velho Troque isso, troque mesmo Tô tentando me defender também, né? Ele não tá atacando Tô ficando um pouco agoniado com isso Ataca logo com esses quatro Ai! Na moral, velho Tô ficando agoniadíssimo com isso Ataca com os quatro, vai Isso! Finalmente! Matê-la Falou, Galimimus! Calculei aqui, tá beleza Meu Deus do céu Ih, Atari Vou trocar Vou trocar E aí, 2 ou 4 Hummm Olha que deu pelo menos um dano E aí, tu vai usar os cinco? Usa os cinco, vai? Droga! Provavelmente ele colocou um na dança Mas... Eu não vou ligar muito pra isso Que eu tenho muitos Falou! Sabia! Olha quantos danos aqui eu vi Bati o meu recorde Abarabarabarabarabum Babarabarabarabum O último É o que agora? Um herbívoro E dois... Ai, vou usar dois pterodáticos, velho Mas... Eu vou só... Vou tentar usar Só... Um... Vai... Vai acontecer merda, né? Lógico que vai! Mas pelo menos... Vou tentar O nosso pterodáticos mais forte do universo do mundo do dia Eu quero esse pacote Eu quero esse pacote Já começa assim, né? Hummm Esse daqui Esse daqui Pra... Pra... Pra me arrumar... Pra me arrumar bônus Hummm... Esse daqui, esse daqui Senhor, por favor, me ajude! Defesa Eu nunca mais usei o três chifres Hummm... Um... 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 Desculpa, pessoal Tá muito nervoso Ele não tá atacando tão bem Isso tá me deixando mais nervoso ainda Tô me escutando o meu da fuça Eu acho que eu acabei de perder 4 Não foi? Foi Hum, é o que acontece comigo O vacilou demais É o que acontece com o vacilão Se ferra na vida Ah não, não sei ainda Aqui, ele usou 4 Ele usou os 4 em mim Acho que sim Tá beleza Hum, ele usou os 4 em mim Ele tá com o que? 3 Ainda tá com 4, peraí Ah, tá, entendi o bagulho Pterodótico tá tudo nas suas mãos Meu amigo Consiga, por favor Ele usou quanto? Eu não vi Ele usou 2? Acho que sim Caraca Como ele usou 2 Ai, caramba Às vezes acontece isso Mãe, mãe Eu posso ir demais, velho Beleza Beleza Tem que ir na sorte, né? Sacana, viu? Muito sacana Ele usou os 4 na defesa No último Mas eu vou conseguir esse pacote E apertando errado Vamos tentar matar esse cara Já com 3 chifres 3 chifres Vou tentar mudar aqui A rotação Amor de redução Vai rolar uma treta do caramba Defesa Não sei o que ele é que ele é que ele é mesmo Taca logo com 2, né? Não me atacou com 2 2 em defesa Beleza Tô nervoso Dois Ele não me mata Falou 3 chifres 3 chifres é demais Fupa O 3 chifres dele, rapá Matou Me beleza Mas ele usou tudo Que ele tinha E aí, beleza? Tô tendo uma vida legal Tu sabia disso? Me mata aqui Ele já matou Ai, meu Deus do céu E agora? Esse cara é chato Não age pra matar Mas eu não vou matar com ele Ele atacou com 2 Olha que audácia Desse cara Eu vou atacar logo Matei Na cagada, velho Falou, cara Ganhei meu pacotinho Vamos abrir aqui Sorte Moeda Ai É um herbívoro Beleza Pessoal Ganhamos um herbívoro Um herbívoro Um herbívoro Eu não sei falar mais Deixa eu perceber Que a gente tem A gente tem mais herbívoro Do que carnívoro Mas beleza Bora colocar aqui Pra ele incubar Então é isso, galera Pessoal Eu espero que tenham gostado Valeu, falou Fui Até mais Fui Tchau